O que é isso significa? Bem, em esta série de vídeos vamos a desenvolver essas temáticas com esse objetivo de nos conhecermos a nós mesmos para assim dar o melhor de nós, seguir aquele sábio conselho, conhecete, aceita-te e frustra-te, não, supera-te, né? Bem, com esse intuito vamos a começar estes vídeos no dia de hoje. Todos nós fomos feitos pelo amor, que é Deus. Deus é o amor, fomos feitos pelo amor e fomos feitos para amar. Essa é a nossa primeira vocação. A gente não sabe se vai casar, se vai ser padre, se vai trabalhar, se vai se formar. Tudo isso fica no mundo do desconhecido. O que sim sabemos é que somos feitos para amar e para sermos amados. Pelo pecado original se gerou um desordem em nossas vidas, né? E o que nós temos que fazer é ordenar esse amor, não? Temos um amor desordenado e a nossa missão consiste em ordenar esse amor. Então, vamos conhecer um pouquinho quais foram esses estragos do pecado original em nossas vidas. Vamos usar a nossa imaginação, peço que vocês ponham essa tua imaginação a 100% para irmos em esta explicação. Vamos imaginar uma árvore. Bem, na parte de baixo está a raiz e na raiz encontramos o egoísmo. O egoísmo é um amor desordenado a nós mesmos. Mas então significa que também existe um amor ordenado. Que é possível ter um amor ordenado? Efectivamente. O egoísmo é um amor exagerado, desordenado por nós mesmos. E ela é a raiz dos nossos mães. Bem, depois das raízes sigam o tronco. E o nosso tronco, o tronco da nossa árvore, pode ser dividido em duas partes. De um lado vamos encontrar a soberba e do outro lado vamos encontrar a sensualidade. Bem, a soberba, pela sua vez, vai ter três galinhos. O orgulho, a vaidade e o amor próprio. E do lado da sensualidade, também nos encontraremos com três galinhos. A preguiça, o sentimentalismo e a concupiscência. E a concupiscência, pela sua vez, vai se destruir em outros três galinhos. A gula, a avareza e a luxúria. Gente, luxúria não é o mesmo que luxoso. Bem, luxúria é o amor desordenado pelo placer da carne. Sexual, né? O luxuoso é aquele que gosta de usar coisas de luxo. Roupas de marca, bolso de marca, sapatos de marca. Depois, quando desenvolvamos essa parte, vou contar uma experiência engraçada que tive. Vamos começar, então, a desbravar a nossa árvore. Bem, temos o egoísmo, temos o tronco, temos os galhos. Agora, vamos descrever as folhinhas, né? Os sintomas, para me conhecer. Vou dar algumas dicas, alguns sintomas, para perceber, para saber, se eu sou uma pessoa orgulhosa, vaidosa, ou que tem muito amor próprio. E, depois vamos fazer o mesmo do outro lado da árvore. Bem, o que é uma pessoa orgulhosa? O que vocês acham que é uma pessoa orgulhosa? A definição que encontrar uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que se considera a si mesma como o primeiro princípio. Tipo, eu, mas Deus, é que fazemos, etc. Eu sou o primeiro princípio. Bem, e quais são esses sintomas, essas manifestações, essas folhinhas que vamos encontrar em esse galho? Bem, esses sintomas são, em primeiro lugar, a independência, não? Gente, lembrem-se que estamos falando de um desordem, né? Então, estamos falando de coisas que são exageradas. É bom ter uma certa independência. O problema é a exageração dessa independência, né? Então, vamos lá. É uma pessoa independente. É uma pessoa impaciente. É uma pessoa que tem dureza de juízo, né? É duro de cabeça. É como aquela piadinha que disse que uma vez foi uma pessoa lá em uma loja onde vendia detergentes, não? Então, no mostrador, ele vê um sabão e ele jurava que era queijo. Então, fala para o atendente. Moça, você pode me dar um pedaço desse queijo aí? E a moça diz, senhor, não é queijo, é sabão. Não, 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 não. Isso aí é queijo. Eu quero um pedaço desse queijo. Senhor, estou te falando. Aqui não é uma loja de conveniência, é uma loja de detergentes. Aqui só temos sabão. Não, mas eu quero um pedaço desse sabão. Tanto encheu a paciência da pessoa que a atendente falou, tudo bem, eu vou te dar uma amostra grátis, então, do queijo que você quer. Vai, corta o sabão, entrega para o cara. O cara experimenta. E a moça pergunta, e daí, é sabão ou é queijo? E o cara responde, olha, é queijo, mas com sabor a sabão, né? Isso é uma pessoa dura de juízo. Não quer dar o seu braço a torcer. Bem, é uma pessoa ambiciosa, é uma pessoa com as de triunfo. Não, eu sou o salvador do mundo, eu sou o Alexandre Magno. Bem, é uma pessoa que também se desalenta facilmente. Por quê? Porque como não consegue os seus objetivos, então já joga toalha, pendura as chuteiras. É uma pessoa que se deixa levar muito pela ira, não? É uma pessoa que brusca nas formas, que é autossuficiente. É uma pessoa que gosta de impor os critérios, não? É uma pessoa que sente desejos de vingança. Ah, você me fez, você paga, você vai pagar, né? É uma pessoa que gosta de arrebatar a palavra numa conversa, não? Estamos em um grupo de amigos, alguém está falando e ele sempre está interrompendo, sempre está querendo dominar a conversa, né? É uma pessoa que tem um espírito de contradição. De que vocês estão de acordo? Que eu vou me pôr, né? É uma pessoa que faz juízos temerários, né? Sempre está dizendo, ah, mas então ele fez, porque com certeza que... Não? Está sempre suspeitando os outros. É uma pessoa que no jogo é fominha. Não solta a bola, gente. Não solta a bola, bem? É uma pessoa que gosta de corrigir os outros, né? Sempre os outros estão errados. E ai, 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 se alguém te corrige, né? Arde, Troia, bem? É uma pessoa que sente rancor, que se permite o rancor, bem? Esses são os sintomas, as manifestações de uma pessoa que tem como manifestação, do lado da soberba ou orgulho. Bem? Seguinte galinho. Gente, a minha aqui eu vou descrevindo isto. É importante que você pense em che, né? Não pense no outro. Ah, porque então fulano é assim, assim, clano é assim. Calma aí. Cada quem com as suas dores e as suas cruzes, né? Queremos que você se conheça para que você, como falamos nas outras ocasiões, se conheça, se aceite e se supere. Não se frustre, não se frustre, de acordo? Segundo galho, desta parte da árvore da soberba, bem? Se decíamos que o orgulho é a pessoa que se considera o primeiro princípio, a pessoa vaidosa é aquela que se considera a si mesmo como o último fim, né? Aquela típica, a última Coca-Cola do deserto, o último churrasco de Natal, né? É uma pessoa que se considera essencial. As pessoas vaidosas sofrem muito, gente. Por quê? Porque querem agradar aos outros. Querem continuamente satisfazer aos outros. Só que isso é impossível, gente. Então, aquela típica pessoa que se compromete com seu amigo, com sua amiga, às nove para ir no médico. Outra liga que se às dez pode ir no salão ou pode ir no trabalho. Outra às onze para poder fazer um trabalho. E, obviamente, não consiga, porque o tempo limitado, atender essas demandas e fica mal com todo mundo, né? Essa pessoa sofre muito, como eu disse anteriormente, porque ela transfere o centro da sua felicidade, que é em cada um de nós, fora dela, transmite o foco da sua felicidade em nós outros. Então, fica muito vulnerável, né? Porque se outro me parabeniza, oba! Se outro me inferniza, nossa, que tristeza, né? É impossível, gente. Vou dar uma dica para as suas vidas. É impossível agradar a todo mundo. Se Jesus, que era Deus, não conseguiu, imagina a gente que não chega a anjo. Podem te dizer, Nossa, mas você parece um anjo. Mas só parece, não é? Ok? Então, gente, a pessoa vaidosa é isso. Se acha, se considera o último fim, quer continuamente chamar a atenção. E vive, quer viver a vida dos outros. Quer agradar aos outros em todo. Então, não consiga viver a própria vida, né? O mais triste é que depois os outros estão andando aí, né? Por quê? Porque os outros também têm a própria vida para ser vivida, né? Manifestações, sintomas, folhinhas desse galho da vaidade. É uma pessoa tímida. Ué, mas como assim, padre? Uma pessoa vaidosa é uma pessoa tímida. Sim, por quê? A pessoa tímida é uma pessoa que não quer se expor publicamente por medo a errar, não? A típica pessoa que dizem Vai lá, vai lá, sué lá você, vai lá você alerta, vai lá você dá um discurso, vai lá. Não, 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 não sei falar nada. Não. Uma pessoa tímida sofre da vaidade. Por quê? Porque como ela tem um status sobre si mesma, não quer que os demais, lembre-se, o vaidoso sempre faz relação aos outros, não quer que os demais, quando eu piso na bola, quando eu errar, pensem outra coisa de mim. Melhor ficar calado e dar uma impressão de que, ah, aí eu ir lá, falar, pisar na bola e cair o apreço, a estima que os outros têm por mim. Então, prefiro não me expor para não perder esse status. Que muitas vezes os outros já sabem que você não tem, né? É uma pessoa que sofre de respeito humano. Vamos distinguir aqui. Uma coisa é respeito pelos humanos, não? É respeito ao outro por ser humano, pela dignidade que ele tem. Agora, o respeito humano é a vergonha. O que vão falar de mim? O que vão dizer de mim? Se eu falo, se eu não falo, se eu faço, se não faço isto, aquilo ou outro, né? Então, fico refém do que vão falar ou pensar os outros de mim. Então, não vivo a minha vida. Bem, isso se chama respeito humano e essa é uma manifestação, um sintoma, uma folhinha do veidoso. Bem, é uma pessoa invejosa, é uma pessoa muito susceptível. Temos que tratar com luvas, de ter seu pelo, porque se não, já se encende. É uma pessoa que gosta muito de suspeitar. Sempre está suspeitando, mas então, fizeram isso por mim e tal, né? É importante, a medida que estou dando estes sintomas, vocês vão ver que alguns são compartilhados. Por quê? Porque fazem parte do mesmo tronco, né? Então, digamos que essa seiva também alimenta esses três galhos, né? É uma pessoa farisaica, né? É de um lado assim e do outro lado é a Sam. É uma pessoa que se autocompras nas próprias qualidades. Não, mas é que é a Sam, que é muito inteligente, é que eu sou muito belo, né? E se faz ponto de referência de si mesmo, não? E quer expor isso sempre aos outros. Bem, é uma pessoa que quer chamar a atenção dos outros, não? Não quer passar desapercibida, não? Tem que ser o centro das atenções, né? Procura muito a atuação, ou seja, ser tema de conversa dos outros, não? Gosto que falem de mim, né? Gosta muito de falar de si mesmo, não é conversação, só conta suas histórias, as suas heroicidades, bem? Se justifica. Punto concreto, uma pessoa vaidosa se justifica. Nunca erra, gente. É como um gato que você pega as pernas soltas e sempre cai de pé. Sempre cai de pé, nunca erra, nunca pisa na bola. O problema está nos outros, não. Se sou uma pessoa que se justifica muito, atenção, pode ser uma luciacinha vermelha falando da tua vaidade. Outra manifestação, outra folhinha é da vaidade, é aquela pessoa que procura confidências, não? Sempre quer estar sabendo de tudo, sempre quer ser aquela Maria dos panos de lágrimas, não é? É uma pessoa que almeja cargos, continuamente quer almejar cargos, não? Lembrem-se, outra vez, que estamos falando de desordem, não? Existe uma parte ordenada também, é uma parte boa você almejar cargos, você subir na vida, o problema é quando isso vira só um fim, não? Então, você quer cargos e você passa por encima dos outros e você faz coisas que estão ruins por alcançar isso, aí já existe um desordem, não é uma atitude ordenada, bem? Então, lembrem-se que estamos falando da árvore, dos defeitos, justamente por serem desordens, não é? Um amor desordenado que temos que ordenar, bem? No último galho, deste lado da soberba, encontramos o amor próprio, não é? Como é o galho que está mais perto da raiz, obviamente é o que mais recebe essa ceiva, por dizer assim, não? Essa má ceiva, não é? A pessoa que é, que sufre esse amor próprio, outra vez, lembrem-se, é desordenado, é bom ter um sadio amor próprio, o problema é quando ele é desordenado, não é? Se considera a si mesmo como único princípio, único, não é? O primeiro se considera, o orgulhoso se considera o primeiro princípio, o vaidoso, o último, fim, o que sofre desse amor próprio se considera o único princípio, não é? Quais são essas manifestações desordenadas de uma pessoa que sofre desse amor próprio? Em primeiro lugar, é uma pessoa indiferente, é uma pessoa fria no trato, é uma pessoa que usa as pessoas como meios para seus fins, e isso está totalmente errado, gente, cada ser humano é um fim em si mesmo, né? Quando eu uso outro como um meio para um fim, estou tratando de maneira indigna a essa pessoa, estou ferindo a sua dignidade, bem? É uma pessoa que procura os próprios planos pessoais, não? É uma pessoa que antepõe o seu bem particular ao bem comum, não? Não importa se os outros se lascam com tal de atingir os meus planos, não? É uma pessoa que não se preocupa pelo outro, não? Então, pode ser às vezes essas situações onde você vai no teu lugar de trabalho e te exigem o que você tem que fazer, mas não se preocupa pela tua humanidade, não sabe se você está doente ou não, se você perdeu um familiar ou não, se você está passando por problemas, não te dizer, olha, isso você não traga para a empresa, não? Você é que tem que render, torne-me aí com sua vida, gente, é uma pessoa que sofre muito desse amor próprio, não? E que faz parte dessa soberba da vida, bem? É uma pessoa que tem caprichos, é uma pessoa que tem manias, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito, mas você não pode encostar, não pode mexer, porque ai, 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 né? É uma pessoa que se desinteressa pelo próximo, né? É uma pessoa que desconfia do trabalho na equipe, né? Que prefere fazer tudo o seu sim, porque, não sei se ele vai dar conta, não, que acha que ele só pode fazer as coisas bem, que ninguém pode fazer melhor do que ele, né? É uma pessoa muito individualista, né? É uma pessoa que se preocupa excessivamente pelas próprias coisas, não empresta nada porque vão quebrar, vão ralhar, não? Vão estragar, não? É uma pessoa que salvaguarda a toda custa os seus planos, os seus projetos, né? E tem que acontecer do meu jeito, né? É uma pessoa que também se apega ao próprio cargo, não? Se eu sou isto, eu não abro mão e é difícil remanejar, mudar, porque não solta osso, gostei dessa expressão aqui em português, é uma pessoa que não solta osso, bem? Acabamos de falar toda essa parte da nossa árvore, do lado da soberba, esses galhos, não? Orgulho, vaidade, amor próprio, bem? Então, fica como tarefa, gente, pegar um papel e ver quais são esses sintomas, ver qual desses três galhos está mais carregado, né? Padre, os três estão carregados, não passa nada, gente, o importante é se conhecer, é saber como que eu sou, né? Para que uma vez conhecendo, me aceito, ok, eu sou assim, posso mudar, e então aprendemos a segunda parte que é um plano, um projeto de vida, bem, pulamos agora a sensualidade, né? Já falamos sobre a soberba, falamos sobre a sensualidade, e o que é a sensualidade? Deixar-se levar pelo atrativo desordenado dos sentidos, bem, o primeiro galho que encontramos do lado direito da sensualidade é a preguiça, né? Eu sei que ninguém de vocês adoece, diz, desse galho, então, vou pular, não, mentira, qual seria a definição de preguiçoso, qual é o lema do preguiçoso? Não deixa para amanhã o que você pode fazer após da manhã. Essa é a frase do preguiçoso, em lugar de, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje, o preguiçoso diz, pô, se posso fazer após da manhã, para o que eu vou fazer hoje, não? É o cara que está aí sentado no sofá, aí, com alguém abanando, comendo vinhas, enfim, bem? manifestações de uma pessoa preguiçosa, sintomas de uma pessoa preguiçosa, bem? É uma pessoa que se deixa levar pela comodidade e não faz as coisas a que está obrigado pela responsabilidade que tem, seja como filho, como profissional, como estudante, como esposo, como pai, como mãe, como irmão, enfim, bem? E quais são, então, esses sintomas? Bem? Primeiro, falta de serenidade, uma pessoa assim, muito inquieta, né? É uma pessoa irreflexiva, por que, gente? Porque pensar cansa, porque pensar custa, então, ai, que chato, não? Então, muitas vezes, chegamos no trabalho, esqueci o computador, e aí, eu volto lá, por que? Porque antes de sair de casa, não parei para, ok, um checklist, então, que levar isto, aquilo, outro, né? Uma pessoa irreflexiva, é uma pessoa que ama a ociosidade, né? Esse doce fazer nada, né? Sempre está aí, nesse plano, não fazer as coisas, né? É uma pessoa inconstante, né? Amanhã, começa o regime, e depois do amanhã, ah, reinicia a semana que vem, não? Se propõe as coisas, e não dá, tem muita iniciativa, e pouca acabativa, né? Muito bom para começar, mas depois deixa pelo meio, né? É uma pessoa que posterga as atividades, não? E muitas vezes, as mais perrengudas, deixa para lá, não quer afrontar as vezes. É uma pessoa lenta, não? Vive em slow motion, né? É uma pessoa negligente, é uma pessoa que procura a comodidade, não? As posturas moles, é... Fuge da mortificação, do sacrifício, não? E gente, vamos lá, vamos combinar, todos nós, constantemente, temos que nos sacrificar, não? Desde acordar cedo, desde escutar alguém que você não está muito afim, mas é uma pessoa que fuge de tudo isso, bem? Seguinte galho, o sentimentalismo, gente, não? Isso, todos nós latino-americanos, então, adoecemos bastante, né? E como falava em outra ocasião, gosto muito de caricaturizar o sentimentalista, né? É aquela pessoa que, segunda-feira, cinco da manhã, escuta o despertador, abre um olho, abre outro olho, taca no cobertor até aqui, tira o cobertor, olha para a janela, chovendo, um frião, nossa senhora, já? Mas tipo, faz cinco minutos que eu deitei, gente, sentimentos para baixo, não, quem inventou estudo não gostava dos jovens, quem inventou trabalho não gostava do ser humano, aí não, faz um esforço sobre o humano, consiga se libertar dos cobertores, você põe de pé, e um pé fala para o outro, vai você primeiro, não, você, eu fui ontem, então vou hoje, vai, toma o banho, chega no café da manhã, e a tua esposa, a tua mãe, te preparou aquele café da manhã que você tanto ama, sucrilhos, pão de queijo, tapioca, ah, enfim, uuuh, não, com este café da manhã, se vai, sentimentos para cima, né? Chega na faculdade, chega no trabalho, na faculdade se lembra que tinha prova da metade, que vale a metade da nota da matéria, e obviamente, você não estudou, sentimentos para baixo, vou me fejar, agora já, vou perder a voz, enfim, chega aí o decano e diz, senhores, o professor Silva dos Santos está doente, vocês estão dispensados, uuuh, sentimentos para cima, galera, todo mundo, vou convidar vocês no bar, porque estava morto, voltei à vida, estava perdido e fui achado, né? Então, somos assim, uma bolsa de valores e sentimentos, mas tem que ter limites, gente, e esses limites, é a nossa vontade que coloca, né? Descrições, então, de uma pessoa sentimental, sintomas de uma pessoa sentimentalista, né? Que é aquela que se deixa levar pelos próprios estados de ânimo, né? É uma pessoa que, divaga na mente, continuamente está boiando, né? É uma pessoa idealista, ah, porque quando eu chegar, planeta tudo na cabeça, mas não executa nada na ação, né? É uma pessoa também, inconstante, se deixa levar pelos estados de ânimo, como falamos, então se desanima facilmente, ah, eu não vou conseguir, eu não vou fazer, é muito difícil, os outros, enfim, né? É uma pessoa que se deixa levar pelo ambiente, não só atmosfericamente, o que acontece, não? O clima influencia na gente, você está muito mais disposto num clima de sol, sem nuvens, num clima chuvoso, e cinza, né? Mas, não podemos deixar que eles governem, né? Esta pessoa se deixa levar. É uma pessoa que também se deixa levar pelo outro ambiente, não? Se está em um ambiente superficial, vira superficial. Se está em um ambiente sério, se comporta com seriedade, né? Mas não consegue, ou lhe custa muito, viver segundo seus próprios princípios e atitudes, né? Então, é uma pessoa que justamente se deixa levar pelo ambiente. Então, se os outros falam mal, eu falo mal também. Se os outros fazem besteira, eu faço besteira também, né? É uma pessoa superficial, né? As conversas são fúteis, são banais, não tem profundidade, né? É uma pessoa que se deixa levar pela amargura, é uma pessoa sempre insatisfeita, pessimista, não vai dar nada certo, a gente nunca vai conseguir as coisas. É uma pessoa que se deixa levar muito pelo sensível, não? E uma vida de sentidos, quer ver tudo, quer cheirar tudo, quer tocar tudo, quer experimentar tudo, né? É uma pessoa que busca muito o afeto e o consolo, não? Dos outros. É uma pessoa insegura, não? É uma pessoa que se deixa levar mais das coisas, sensíveis, bem? E por último, temos o nosso terceiro galinho, que é a concupiscência, né? Que, como falei, é se deixar levar pelo placer, não? Então, pelo placer da comida e bebida, então, o guloso, não? E o guloso é aquele que tem aquela forma seletiva, né? Ah, não estou cheio, estou cheio, não me cabe mais, já comi demais. Se apresenta uma sobremesa de chocolate, um petit gâteau, não, não, eu quero assim, pô, mas não que você estava cheio. É, mas guloso, come demais, bebe demais, sem precisar, bem? É uma pessoa que pode se deixar levar também pela vareza, mão de vaca, não compartilha, não é generoso, né? Gosta de se afeccionar às coisas, fica com um monte de coisas, de tranqueiras em seu quarto. Abre o armário e é sepultado por tudo que cai, que guarda aí, né? Uma dica, gente, a cada seis meses, dá uma olhadinha no teu armário, e, se nos últimos seis meses, você não sou, isso que está aí, pode doar, não te faz falta. Acredite, faça o teste. E isso, quanta liberdade te gera, né? Estamos a, quando ficamos presos, reféns das coisas, não somos, não somos livres, gente, não, não sentimos tão, as coisas nos tiram esse espaço de liberdade também dos nossos corações, né? Fica a dica. E por último, concupiscência, o último galinho é, a luxúria, né? Lembrem-se, luxúria é, deixar se levar pelo placer desordenado da carne, do sexo, que é diferente a pessoa luxuriosa da pessoa luxuosa, que é a pessoa luxuosa, aquela que se deixa levar pelo luxu, não? Por usar roupas de marca, coisas de marca, né? Em uma ocasião, estava confessando a uma criancinha, sei lá, 10 anos, 11 anos, me disse, padre, venha me confesar, de que eu sou uma menina luxuriosa, e eu falei, que? Con 11 anos, eu falei, não, com certeza que está querendo dizer, luxuosa, não? Que se queria, que se deixa levar pelo luxu, bem? Então, dica. Então, pessoa luxuriosa, justamente, se deixa levar pelo placer da carne, não? Quero transar com todo mundo, que fique com todo mundo, enfim, que caia em toda essa parte de, da, da sexualidade desgredada. Bem, até aqui, gente, hemos descrito, essa árvore, dos defeitos. Bem, ao final, quem sabe, podemos sentir, uma angústia, nossa, pai, eu sou muito ruim, eu não presto, olha como está minha árvore, cheia de folinhas, por todos os lados, não se preocupe, gente, bem-vinda ao mundo dos humanos, bem-vinda ao mundo de nós pecadores, o primeiro é, me reconhecer pecador, para que Jesus possa me salvar, né? Vamos agora, a dar solução, a mostrar o caminho das pedras, para ir creando, uma pessoa, para ir ajudando, a Deus, a sua graça, a ir esculpindo, esse outro Cristo, que o Espírito Santo quer fazer em mim. Você quer ser, uma mulher atrativa? Você quer ser, um homem atrativo? Com certeza que sim. Bom, hoje eu vou te dar a receta, para poder, chegar a ser, um homem, uma mulher atrativa. E o primeiro que eu quero te perguntar, é o seguinte, pensa, se você é mulher, em uma mulher, que para você, é um modelo. Vai lá, cinco segundos, quatro, três, dois, um. Possivelmente, entre as pessoas, que você foi pensando, apareceu tua mãe, ou não, suponhamos que foi tua mãe. Ok, pensa, porque ela é um modelo para ti. Correndo tempo, cinco, quatro, três, dois, um. Possivelmente, ao momento de você pensar, que é um modelo, você começa a descrever, porque é ordenada, é sacrificada, é amorosa, é atenciosa, enfim, por aí vai. Se você percebe, você me está descrevindo virtudes, e por isso, é um modelo para ti. Você não falaria, ah, porque é desordenada, é porque nunca faz as coisas certinho. Não, você descreve virtudes, e porque vive essas virtudes, é atrativa. Você quer ser um cara, uma mulher atrativa, atrativa? Seja um homem, e uma mulher virtuosa. Isso chama a atenção dos outros, verdadeiramente. Então, depois de termos falado sobre os defeitos, a árvore dos defeitos, vamos agora falar sobre as virtudes, que nos ajudam a ir modelando, a ir superando seus defeitos. Então, tínhamos falado do egoísmo, da soberba, do lado direito, esquerdo, orgulho, a vaidade, o amor próprio. Então, vamos lá. Eu chego à conclusão, de que sou uma pessoa orgulhosa. Parabéns! Bem-vindo ao clube! O que é que nós temos que fazer? Trabalhar na virtude oposta. A virtude não é mais, do que um hábito bom. E um hábito, não é nada mais, do que uma repetição de atos. Bem, então, a virtude que nos vai ajudar a contrarrestar esse orgulho que nós temos em nós, é a humildade. Então, se eu perceber que sou uma pessoa orgulhosa, tenho que começar a trabalhar na humildade. E, de fato, a humildade é uma virtude pouco valorizada na bolsa de valores da vida. é uma virtude que ninguém quer viver. porque o conceito que nós temos de essa humildade, o humilde é assim, o acanhado, o que não faz nada. e isso não é humilde, gente. Jesus Cristo foi a pessoa mais humilde sobre a face da terra. E, com certeza, que ele não ficava assim, mexendo os dedinhos, não? Encontramos esse Cristo humilde jogando fora os vendedores do templo, né? Então, vamos entender o que é a humildade. E a humildade é reconhecer a verdade em nossas vidas, os nossos talentos, as nossas qualidades, os nossos defeitos, os nossos vícios, né? Então, se do galho da soberba, eu vejo que eu fui uma pessoa autossuficiente, pois vou ser mais dependente, não? Vou falar mais com meus pais, com meu chefe, com meus amigos. Se eu sou uma pessoa muito presunçosa, que se acha isso, o melhor de tudo, eu vou confiar mais em Deus, não achar que tudo é pela minha graça e pelas minhas qualidades, né? Se sou uma pessoa que se deixa levar pela ira, pois viver o perdão com os outros. Se sou uma pessoa que sou dura de juízo, vou ser mais dócil. Se sou uma pessoa impaciente, pois vou me aceitar na paciência. Se sou uma pessoa ambiciosa, pois vou ser desprendida. Se sou uma pessoa que tem um espírito de triunfalista, ah, aqui chegou o campeão, mansidão, né? Se me deixe levar muito pelo racionalismo, pois viver mais a fé, né? E se vivo muito desalento, não consigo confiar, confiar mais em Deus, né? Então veja, quais são esses sintomas, e acabo de falar, o antídoto, por dizer assim, a esse sintoma. Veja então, nessa parte do orgulho, quais seriam essas folhinhas mais latentes, que mais brilham, que estão maiores em ti, e escolhe essa virtude. E depois, você veja em que situações, em que circunstâncias, se manifesta esse defeito. E você vai visualizar como você gostaria de ser, como você gostaria de agir, não reagir. E dessa maneira, e uma coisa tão linda, gente, a nossa natureza é aberta, né? Está sendo feita. Não é como os bichinhos, não? Os passarinhos, fazem os ninhos, do mesmo jeito, sempre. Nenhum passarinho pensou em fazer de semento, alguma coisa assim, sempre são passinhas, né? E assim todos os animais, a sua natureza é fechada, já está completada. A nossa não. Então, a gente pode fazer uma segunda natureza. Fomos feitos assim, mas eu posso, junto com a graça de Deus, junto com o Espírito Santo, deixar que Ele me modele, que Ele vai cincelando em mim essa figura do outro Cristo, né? Para aqueles que já foram a Roma, para aqueles que vão a ir a Roma, não? Quando você chega em São Pedro, na Plaza do Vaticano, entra na Basílica, do lado direito está aquela figura esplêndida, aquela obra de arte que é a pieta, não? De Michelangelo. Não sei se você tem que dar oportunidade de dar um passeio por atrás desse bloco. Diante é uma beleza, é uma obra de arte. Você vai para trás e é horrível, gente. É um pedaço de mármore ao bruto. Michelangelo se encelou, esculpiu a parte da frente e a parte de atrás deixou no seu estágio normal, não? Natural. Feio, gente. Feio que dói. Mas foi esculpido e olha que preciosidade. O mesmo tem que acontecer com nossas vidas, gente. Temos que ir esculpindo e deixando que o Espírito Santo vai esculpindo, vai tirando essa parte feia da gente, não? Vai martelando, não? Pô, pai, é mais doido. Claro, está te tirando esse pedaço feio que você tem, né? Para você ficar mais bonito, não? E nisso consiste justamente esse projeto de vida, não? Ir deixando que o Espírito Santo com a minha ajuda, não? Me prestando a sua ação possa ir esculpindo em mim essa figura de Cristo, de Maria, não? Às vezes as mulheres se identificam mais com Nossa Senhora ou somos com Jesus. São dois modelos ótimos para seguir. Obviamente seguir a Nossa Senhora é o atalho para seguir a Cristo. Mas, bom, voltando ao tema. Do lado da vaidade, pare, eu percebi que sou uma pessoa vaidosa. E aí, o que eu tenho que fazer? A virtude para uma pessoa vaidosa é pureza de intenção, não? O que você vai fazer, o que você vai dizer, vai fazer por quê? para agradar os outros, para satisfazer os outros ou para agradar a Deus, não é? Então, você purifica nesse momento a intenção, não? E você diz, olha, não é para agradar os outros, estou nem aí para que vão falar de mim, para que vão dizer de mim, porque já sei que não consigo agradar a todo mundo. Então, como eu tenho que escolher, prefiro agradar a Deus e aqueles em união com ele e os outros, gente, vida que segue, né? Então, se é uma pessoa que sofre muito desse respeito humano, desse que vão pensar de mim, que vão falar de mim, pois exercitar esse exagio temor de Deus, né? Olha, cara, experimenta aqui esta droga e tal. Ah, prefiro pensar o que Deus pensaria de mim. Filho, não faz? Eu não faço. Pô, você é um, você é um beato, você é uma coroa. Eu sou, gente, e aí? Bem, para uma pessoa que sofre muito isso de suspeitar de tudo, né? Ai, mas estão fazendo isso, me querendo enganar, fizeram isso porque justamente queriam, não? E a gente faz um filme nessas cabeças, cabeças, né? Simplicidade. Para uma pessoa que sofre de inveja, né? Apreço e estima. Para uma pessoa que é hipócrita, viver a sinceridade, gente, não tem nada mais bonito que a sinceridade, bem? E para aquela pessoa que é tímida, bom, pois ter essa coragem, não? Se lançar, né? Ah, que eu vou pisar na bola. Eu estou aqui falando e piso na bola. Vocês percebem um português que de fato não sou brasileiro, né? Eu brinco que sou do nordeste, mas nem sequer se o povo acredita, não sei porquê. Enfim, sou colombiano, né? A gente pisa na bola, mas a gente toca o barco e procura sempre ser melhor. Por último, quem adoece desse excesso de amor próprio, caridade é a virtude a ser praticada, bem? E se esse amor próprio se manifesta no individualismo, né? Apertura das necessidades dos outros. Sei lá, estou na mesa, estou comendo e fico olhando para mim mesmo. Vou levantar a cabeça, vou perceber que precisa um copo d'água, que precisa de um guardanapo, não? Vou me interesar por os outros. Pode começar por aí, por exemplo. Uma pessoa que gosta de fazer seus caprichos e suas manias, não? Serviço desinteressado. Uma pessoa que tem esse espírito calculador, né? Generosidade. Uma pessoa que procura o próprio interesse, se preocupar pelas necessidades dos outros, se doar aos outros. Uma pessoa que está encerrada, que é individualista, né? Intercomunicação. E uma pessoa que sufre de desinteresse, de frialdade, de indiferença pelos outros, pois vou me interesar pelos outros, né? Então, fazer esse excemento de consciência, ver como se manifesta e ir colocando os meios. Passamos do outro lado, do lado da sensualidade. Se eu sou uma pessoa preguiçosa, padre, o que eu vou fazer? Uma ocasião, uma senhora dizia que ela não acreditava no pecado original, né? E o padre respondeu para ela, olha, eu também não acredito. Como assim? Eu não acredito. Eu experimento todos os dias quando acordo de manhã. Por quê? Porque você não quer acordar, quer continuar aí, cochilando na cama. Se eu sou uma pessoa ociosa, então, militância. se eu sou uma pessoa que ama o desordem, então, ordenar, né? Dica esplêndida, gente. Eu saio todos os dias e deixo minha cama sem fazer? Começa a fazer. Começa por aí. 30 dias. Você vai perceber como esse pequeno ato de sacrifício vai mexer com toda a tua vida. para fazer a tua cama não precisa mais de dois minutos, a não ser que você mora em uma cama quinceis, algo assim, né? Faça a sua cama todos os dias. Fica com essa dica. Em 30 dias fala comigo e me diga como que foi diverso a tua jornada só por fazer a cama, né? Postergar atividades, diligência, né? Amanhã me programei para fazer isso, amanhã eu faço, gente, né? Às vezes tem pessoas que dizem não, é que eu não gosto de ser preso de uma agenda. Não! É que você é livre para viver a tua agenda e na tua liberdade você escolheu o que queria fazer. Então, é uma manifestação concreta da tua liberdade. Aquele que não se compromete com nada realmente é o mais escravo, né? Por quê? Porque não exercita o seu livre albedrinho, não? Para fazer o que tem que fazer. Né? Aquela pessoa que vive na reflexão, não? Disciplina mental. Aquela pessoa que vive no idealismo, botar o pé no chão, realismo. Aquela pessoa que vive amargurada, pessimista, espírito positivo, né? Aquela pessoa que tem que ser tratada com luvas, não? Pois, reschedumes, uma pessoa assim, que não se deixa levar pelas circunstâncias, né? E por último, no último galinho que temos da sensibilidade à concupiscência, bom, pois se eu sufro de gula, pois, abstinência, não? Me abster também de comidas, etc., fazer um pequeno sacrifício, não botar sal, coisas assim, não? Se eu sou avarento, generosidade, não? E se eu sou luxurioso, castidade, né? Já, em outra ocasião, falaremos mais sobre esse tema também, sobre a castidade, etc. Bem, gente, para terminar esse projeto de vida, né? Uma vez que eu vejo quais são os meus defeitos, que eu vejo quais são as virtudes, temos que seguir aquela frase de dividir para vencer. Não posso começar a tirar para todos os meus defeitos, porque vou me cansar. Escolha um. O orgulho, a vaidade, o amor próprio, a preguiça, o sentimentalismo, a pareça, a concupiscência, escolha um, gente. Escolha um. Só. E aí, vamos começar. E você faz um projeto de vida, né? Qual é o meu ideal? O que Deus quer para mim? E vou tocando o barco, não? O que Deus quer para mim como esposo, como esposa, como profissional, como estudante, como irmão, como amigo, né? A gente sabe, a partir dessas facetas da nossa vida, quais são essas responsabilidades que temos, né? E então, me faço esse projeto. Eu quero tocar o barco por aqui. Bem, uma vez ao dia, ao final do dia, me examino, não? Como foi vencer o meu orgulho, etc. Da minha humildade, dependendo da virtude que você escolheu. Escolha em que momentos, em que circunstâncias, você quer praticar essa virtude, gente. e quando chegam, você põe em prática, né? Visualize como você gostaria de ir, né? Para que nesse momento, não te pegue em curva. Quem sabe, não seja tão bonito, como você imaginou, mas não, não saia tão feio, como de sempre acontece, como de solito acontece, né? E aí, aos poucos, vamos nos encelando, e sobretudo deixar que o Espírito Santo também nos encelhe em nós. Gente, desta maneira, chegamos ao final desta aula. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela acolhida, pela paciência, espero que tenham gostado muito, e que possa ter aportado um pouquinho no conhecimento dessas vidas, no conhecimento desse ser maravilhoso, que somos todos e cada um de nós, não só para nós, mas para os outros, para Deus também. Deixe seus comentários, se gostou, se não gostou, que podemos melhorar, porque, no fim das contas, estamos aqui, para te servir, para vos servir. Um grande abraço, e que Deus vos abençoe.